Olá, lindonas do meu canal! Tudo bem com vocês, meninas? Espero que todas estejam ótimas e maravilhosas, tá? Olha só, é um vlog aqui que eu tô gravando pra vocês, tá? Vou mostrar umas dicasinhas aqui pra vocês, vou passar pra vocês, meninas, que estão iniciando. E, às vezes, quem já tem loja e não sabe, tá? Que aprender sempre é bom, né? A gente tá sempre aprendendo, todos os dias da nossa vida, né? Então, fica ligadinho aqui no canal, tá? Pra quem não sabe, eu tenho loja de roupa aqui no quarto do meu apartamento, tá? E tinha uma loja de roupa na garagem da minha casa. E fechelhar, estou aqui. Pra entender tudo, vai maratonar aí no canal, já se inscreve pra você entender de que se trata esse canal, tá bom? Então, bora pro vídeo, meninas! Olha só! Gente, às vezes a gente não tem dinheiro, né, pra fazer tudo que a gente quer quando a gente tá começando um negócio. Ou até mesmo quando a gente já tem um negócio e as coisas não tá dando muito certo. Tipo assim, a gente tá passando por uma dificuldade financeira e economizar sempre é bom, né? Então, vou tá mostrando pra vocês aqui, tá? E esse canal aqui é de dicas, meu dia a dia, em casa, aqui na loja e era também no apartamento. Deixa eu procurar aqui o que eu quero mostrar pra vocês. Peraí, deixa eu ver se eu acho. E essa dica que eu vou passar pra vocês, meninas, é sobre tag, as tagzinhas da loja. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo aqui, tá? E também como é que eu fiz pra, assim, é como é que se diz, divulgar o meu trabalho, sabe? Eu tô fazendo assim, que eu não tô com condições financeiras pra, como é que se diz, pra mandar fazer isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, é, eu tô improvisando, tá? E você pode tá fazendo aí também na sua casa. É, deixa eu procurar aqui onde foi que eu coloquei, ó. É sobre isso aqui, ó. Olha só o que foi que eu inventei. Olha só! Na vida a gente tem que improvisar, né, minha gente? As coisas, muitas vezes, pra economizar, né? Ainda mais do jeito que as coisas tá. Aí a gente tem que tá economizando. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu colocar aqui a câmera num lugar bom, pra a claridade ficar melhor pra vocês. E então, meninas, tá vendo essas tags aqui, ó? Que você pode colocar. Deixa eu ver, dá pra vocês verem direitinho, né? Pode colocar o preço das roupas, né? Aí, tamanho, tudo direitinho. Tem tudo aqui, ó, direitinho. Aí, o que é que eu tô fazendo? Como eu não tô com condições agora de mandar fazer as tagsinhas da loja, né? Eu ainda tenho tags, mas tá pouca, tá? Da loja mesmo, ainda tem dessas daqui, ó. Só que assim, eu já tô improvisando mais nas roupas que chegaram, né? Tá vendo? Ainda tem um dessa, ó. Que é da loja, né? Mas só que agora... Ó, as minhas tags, tá vendo? Só que agora eu não tô com condições de mandar fazer, né? Como é que se diz? Porque vocês sabem, né? Que isso aqui é caro, tá? Então, o que é que eu fiz? É o que eu mandei fazer, minha gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu mandei fazer esse carimbozinho. Deixa eu ver se é esse. Esse carimbo aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem direitinho, ó. Com o nome da loja, tá? Com o nome da loja e o endereço da loja. Porque assim, como essa loja aqui é nova, E esses cartões meus, as tags, as tags e os cartões estão com o endereço antigo, né? Então, o que é que eu mandei fazer? Mandei fazer esse carimbo. Então, o que é que eu faço, ó? Carimbo aqui na etiqueta, tá? Ó. Aí vai o endereçozinho da loja, o telefone, entendeu? Só não coloquei o Instagram. Porque, gente, falar a verdade é bom. Eu esqueci de colocar o Instagram. Então, já tinha feito. Então, não teve como voltar atrás. Mas aí, as pessoas telefonam, entendeu? E eu tô sempre compartilhando aqui nos grupos de vendas aqui desse bairro que eu tô morando agora, tá? Aí, pronto. Aí eu coloco o nome da loja nas etiquetazinhas. Entendeu? Ó. A etiqueta, ela é desse tamanho aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. E dar direitinho pra sair, tá vendo, ó? O nome da loja e o endereço, entendeu? E também, como eu tinha uns cartões antigos, os antigos ainda, que está com o endereço antigo. Então, o que é que eu fiz também? Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Carimbei o endereço novo. Porque aí eu não tô carimbando direito, porque tem que ter apoio, né? Pra carimbar ali em cima. Então, aí carimbo aqui, ó. Entendeu? O nome da loja com o endereço e entrego pras pessoas. Aí, quando eu entrego pras pessoas, eu digo, olha, o endereço da loja é atrás, tá? Esse endereço é o antigo e esse é o novo. Tá entendendo? Eu sempre tô falando isso. E, às vezes, quando eu passo assim por algum apartamento, aí eu coloco o cartão assim, ó. Embaixo da porta das pessoas, coloco assim, ó. Tá entendendo? Porque quando a pessoa vê, não vai ver logo isso aqui. Vê logo isso aqui. E aí, vê que é aqui no bairro que a gente mora, entendeu? Isso que eu fiz, meninas. Pra tá economizando. Porque eu não tô com condições, infelizmente, de... Como é que se diz? De fazer os cartões, nem as etiquetas. E os meus cartões estão acabando. E o que é que eu vou fazer? É... Eu vou comprar... É... Não tem aquele... Aquela... É... Aquela folha que a gente imprimindo. Que eu esqueci o nome. É papel oficial. Eu não sei. Aquele papel. Aqueles quadradinhos brancos. Não tem aqueles montão. Aí, o que é que eu vou fazer? Já que eu não tô com condição de fazer o cartão. Os cartões da loja. Eu vou comprar... Um... Coisa daquele, né? Um pacote daquele papel. E vou cortar eles do tamanho... Desses cartões meus. E vou tá... Carimbando o endereço da loja. E colocando embaixo da porta das pessoas. Entendeu? É... Vou carimbar dos dois lados, né? E vou tá colocando... Embaixo da porta. Pra... Pra divulgar, né? Porque como eu falei pra vocês, né? Vai entregar mais apartamentos aqui. Então... Vai vir assim, ó. De gente morar aqui. Então, eu tenho que tá fazendo esse serviço, né? Aí, é isso, meninas. Ai, que dorzinho chato aqui. Então, é isso, Zé. Isso aqui, vocês podem tá fazendo aí. No comércio de vocês. Se você vende como sacoleira. Se você vende na sua casa. Entendeu? É... Uma ótima dica pra você tá divulgando o seu trabalho. Isso é ótimo, minha gente. É... Ajuda muito. Não é lá essas coisas. Mas, se você não tá podendo agora. Começa com o que você tem. Eu tô sempre falando isso aqui, tá? O importante é você começar. Tudo... Se tem um jeito, né? Só não tem jeito pra morte. Como diz a história, né? Então... Não pode fazer, não? Um cartão, uma etiqueta legal. Faz... Um carimbozinho. Tá vendo? A gente não sabe até onde a gente vai, né? É... Como é que se diz? No início eu fiz tudo pra loja, né? Fiz cartão, fiz etiqueta, fiz tudo. Mas agora, no momento, a gente passa por fases boas e fases ruins, né? Eu estou numa fase ótima, tá? Graças a Deus, assim. Só não tô muito bem financeiramente, porque eu ainda estou me equilibrando aqui. E tô conquistando uma nova clientela, porque lá, ficou lá. E é muito distante daqui do meu apartamento, pra onde eu tinha loja na garagem de casa. Eu ainda não estou trabalhando com entregas pra fora, entendeu? Eu, infelizmente, ainda não, porque eu ainda não consegui me organizar. Mas, tô levando a vida do jeito que Deus quer. Se Deus me colocou aqui, porque Deus tem planos, tem propósitos na minha vida. E jamais Ele vai deixar eu perecer, jamais. E eu não tenho de que reclamar, gente. Eu estou no que é meu, né? Graças a Deus. Deus é tão fiel na minha vida. E eu tô me virando como posso, não é isso? E, é, tudo, é, às vezes na vida a gente tem que abrir mão de certas coisas. Pra o novo na nossa vida chegar, né? Pra o novo na nossa vida chegar. Um dia vocês vão entender do que é que eu tô falando, né? Tô falando um baboseiro aqui. Então, meninas. É isso que vocês podem estar fazendo aí, tá? É, na loja de vocês. Comprar o papel, aquele papel grande, né? Que é aquelas folhas brancas. É o pacote, gente. Se eu não me engano, aqui na minha cidade, o pacote é 20 reais. Aí eu vou comprar. Quando eu descer para o centro, que eu vou resolver umas coisas. Aí eu vou aproveitar e já vou fazer logo tudo. Vou comprar pra tá fazendo isso aqui. É, comecei com cartão, comecei. Só que agora, no momento, não posso. Do mesmo jeito é você. Se você não pode começar o cartão, você começa com o que tem. Começa com aquelas folhas brancas. Faz o tarimbozinho, né? 30 reais. Pra tá divulgando. E outra coisa também, é, divulga bastante também no Instagram, tá? Que vocês sabem, né? Que agora tudo é nas redes sociais. E vai divulgando o teu trabalho. E assim você vai crescendo na vida. E é assim a vida, né, meninas? Eu vim aqui, que eu vim mostrar um negócio aqui. A menina mandar uma foto pra ela do outro telefone. Pra quem não sabe, eu tenho dois telefones. Tem um antigo, né? E tem esse que é o mais que eu uso pras redes sociais. Pra gravar vídeo, pra tirar as fotos da loja. Olha só. E é isso, meninas. Outra coisa também que eu vou dizer, tá? É, eu tenho essas etiquetas, esses cartões, e quando eu comecei e tudo. Porque assim, eu abri mão de muita coisa na minha vida, tá? Quando eu comecei no início dessa loja. Eu fui juntando, tintinho por tintinho. O que era pra mim comer. Fazer um lanche, passear. Uma coisa e outra. Eu abri a mão de tudo isso, só pra comprar as coisas pra loja lá, que eu tinha lá na garagem de casa. Então, eu abri a mão de muitas coisas. Muitas vezes eu tenho vontade de comer um passaporte, de comer um chocolate. E assim, uma coisa melhor, tá entendendo? De sair e tudo. Mas quando eu pensava, meninas, que eu ia ter que gastar dinheiro. E eu acho que, eu acho não. Na realidade, até hoje eu sou assim, tá? Quando eu pensava que eu ia ter que gastar dinheiro. E que esse dinheiro seria de ser vendida pra alguma coisa da loja. Então, eu abri a mão desses passaportes, desse shopping, dessa praia, desse passeio com as colegas, tudo. Só pra investir na loja, na minha loja. Infelizmente, a loja deu certo por um tempo. Um certo assim, entre aspas, tá? Porque, assim, eu não comecei num tempo muito bom lá. Foi justamente no ano que aconteceu toda essa tempestade no mundo inteiro. Mas, assim, eu tentei, tentei bastante, sabe? Não tem quando você tá dando murro em ponta de faca. Era eu, entendeu? E, infelizmente, infelizmente não. Infelizmente que, graças a Deus, Deus me deu esse apartamento. Porque foi Deus quem me deu, tá? Porque se não fosse Deus, o que seria de mim? Então, Deus me colocou aqui. E eu tive essa ideia, assim, na minha mente. Claro que essa ideia não é minha, tá? Foi o desejo do coração do Senhor que botou na minha mente. Deu o inventário de começar a vender roupas aqui. E comecei a vender roupas, comecei a vender roupas. E, graças a Deus, foi dando certo. Tem suplido, né? As minhas necessidades. Claro que as vendas não estão lá, essas coisas. Porque, assim, no momento, o pessoal tá se guardando para o final do ano, né? Tem muita gente que não vai tá comprando roupa agora. Porque já está chegando no final do ano. Natal, essas coisas, né? Mas, tem dado super certo pra mim. E Deus me tirou também de lá, né? Porque Deus tem plano. Se Deus me tirou de lá, talvez Deus me deu um livramento de algo que poderia acontecer comigo, né? A gente não sabe dos planos de Deus. E pronto, gente. É isso. O que é que eu tô querendo dizer? Que, assim, às vezes, na vida, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Pra conquistar algo melhor lá na frente. A gente não entende os planos de Deus, né? Mas, Deus já tem tudo programado na agenda dele. Tudo certinho. Gente, eu tô falando demais aqui nesse vídeo, tá? Eu vim mostrar pra vocês essas dicas. De que você pode tá fazendo aí. Principalmente vocês, meninas iniciantes, tá? Vai maratonar aí, que eu tô sempre passando dicasinha aqui, tá? Eu passo o meu dia a dia em casa. E sempre quando eu tenho alguma ideia, eu divido com vocês aqui, tá? Porque ideia boa é ideia compartilhada. Já se inscreve aí no canal, tá? Dá aquele like maroto pra fortalecer aqui o canal. E, assim, não me abandonem, tá bom, meninas? Porque, assim, né? Tem muitas meninas que, ah, não vou acompanhar mais não. A Jana, a Jana não tem mais loja lá embaixo. Tem meninas que só acompanham só porque eu tenho a loja. Outras só porque eu tenho um apartamento. Que esse apartamento daqui é do Minha Casa Minha Vida, tá? Pra quem não sabe. Saiu pra mim. Mas não me abandona não, tá? Fica aqui no canal comigo sempre. Que eu tô sempre trazendo aqui novidades. E falando com vocês meu dia a dia. Em casa e na loja. Porque a loja é aqui, dentro do apartamento, tá? Olha só que o Papai do Céu abençoe muito a vida de vocês, tá? Tô sempre falando. Se der medo, vai com medo mesmo. Enfrenta teus medos, tá? Passa por cima deles. Você tem que ser mais forte do que eles. E, assim, se apega com Deus. Porque o teu melhor amigo é Deus. Não existe outro. Deus faz coisas na nossa vida. E eu convido vocês a olhar ao redor de vocês. Por tudo que você já passou lá atrás. E onde você está hoje. Dá uma olhadinha aí no que Deus já fez na tua vida, tá? E olha só. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Obrigada, meninas. Todas que estão chegando aqui no canal. E a todas que já estão aqui comigo, ó. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Pelas palavras boas que vocês me dão aqui. Que o Papai do Céu abençoe muito, tá? E tchau!